E quando você analisa ali, né, óbvio que tem um programa e tudo mais, eu acho legal porque vocês investem de verdade na empresa. Esse é o pacto do programa, até onde eu sei, né, a não ser que os galeramente... Eu tô adorando, a ideia é se alguém quiser falar com a Sony pra me dar uma grana pra eu poder investir, né, então, que é a nossa vez. Porque eu me pergunto sempre, a Sony te dá um... Monta um fundo, vou montar um fundo Shark Tank aqui, ó, a galera põe, você vai lá e... E você sabe que, teoricamente, não pode, né, é porque, assim, inclusive várias instituições já procuraram o Shark pra ter uma cadeira lá, né, porque é um bom investimento, você pega um monte de coisa lá e tal, e é uma baita exposição, né. A gente também não sabe se alguma delas vai virar um unicórnio, né, então eles estão de olho, né. Só que a questão é a seguinte, ele perde a essência do programa, a essência do programa é ser uma pessoa mesmo, um empresário, pra ter esse contato com o Shark, porque você não tá buscando só dinheiro. É o smart money, né? Exatamente, o famoso smart money. Então, não é você só buscar a grana, mas você buscar o Shark, quem é a pessoa que eu quero me conectar, que eu quero fazer esse network, que eu quero aproveitar do conhecimento dele pra eu poder ir pra próximo nível. Então, o programa, a característica dele é não poder ter alguém por trás investindo por você, então é você que tem que colocar, inclusive, é por isso que eles fiscalizam se você tem grana ou não. Vamos trazer uma coisa aqui que a galera, às vezes, não sabe, né, porque acontece, né. Mas pós Shark montar um fundo, eu acho que é uma boa ideia, já que você deixou o spoiler aqui. Aí, ó, eu quero meus royalties, hein, ó, tá anotado aqui. Você vai ser o primeiro investidor, zero, zero, um. Exatamente, primeiro entra no conselho ali, aí eu ajudo a curadoria. Me conta uma coisa que é assim, a gente sabe que na hora do pitch é uma coisa, e às vezes você fala assim, legal, tô com vocês, vamos investir, vou apostar nisso. Óbvio, depois você tem todo um protocolo, toda uma burocracia, porque assim, pitch é pitch. Na hora que você vai ver os números, bate, não bate, você teve surpresas positivas ou negativas depois disso? As duas coisas, né, porque assim, e é interessante de falar isso também, né, porque primeiro, a gente não sabe nada do que vai acontecer ali, né. Literalmente, a pessoa entra pela porta, eu nunca vi ela na vida, inclusive tá em contrato, que se ela me abordar antes do programa, ela toma multa, é super rígido o negócio. Ah, entendi, mas aí já vem, ah, galera, olha, o brasileiro é uma coisa, né. É, porque é brasileiro, né, assim, ah, foi aprovado pra entrar no Shark. Sim, ó, já fica esperto, olha. Então eles colocaram em contrato, eu não sei como era antes, né, mas desde que eu entrei já era assim, e eu sei bem disso, por quê? Porque teve uma empresa que eu investi, que não foi pelo Shark, que é Restin, é uma empresa de gestão de desperdício dos alimentos, muito legal. Ela viu eu falando sobre a questão da fome no programa, porque teve um pitch pra fazer, tipo um pitch reverso, né, pra quebrar uma empresa. O que que é isso? Porque ele queria falar sobre o desperdício, queria provocar as pessoas a pensarem sobre o desperdício dos alimentos. E daí quando o Luciano, o fundador, viu isso, ele acabou entrando em contato comigo, tava na época do Clubhouse, e daí a gente tava falando, não sei o quê, ele me abordou algumas vezes, e eu falei, não, do programa pra ele. Aí ele pegou e leu no contrato, falou assim, não, Carol, eu falei muitas vezes com você, e tá em contrato, que se eu abordar você, eu não posso ir pro programa. Eu falei, olha, que legal, não sei o quê, achei bacana, assim, é um reality mesmo. E daí outro ponto que é bem interessante de falar, Mário, porque assim, quando eu entrei, eu perguntei pra diretora, você vai me mandar um pitch deck, assim, alguma coisa, pra eu dar uma lida, pelo menos um pouco antes? Aí ela falou assim, não, eu vou te dar um caderninho. Eu falei, ah, legal, tem informação no caderninho? Não, um caderninho branco. Eu falei, caraca, mano. E você sabe a primeira coisa que a gente anota? Hã? O quê? Chuta. O nome da pessoa. Ah, sim. Porque a gente, imagina, 60. É muita gente. É muita gente. Eu anoto o nome, a empresa, e depois eu vou anotando, quanto você pediu, qual o percentual, não sei o quê, pra eu conseguir fazer as perguntas, senão não tem um ser humano que consiga memorizar tudo. Mas é legal que, assim, a gente vai fazer as perguntas ali, né, e depois do programa, a gente vai fazer uma do de eles, pra avaliar. Só que, assim, se levar ferro e fogo, você não investe em ninguém. Por quê? Porque brasileiro não é organizado. Brasileiro é bagunçado. Então, assim, ele não organizou direito as finanças, os documentos não estão tudo redondinho. Não tem um plano estratégico pra alguma coisa. Exato. Por isso que eu tive que montar uma aceleradora. Eu montei uma aceleradora e montei um CSC, um Centro de Serviços Compartilhado. Por quê? Porque todo mundo tem os mesmos problemas. Finanças, marketing, RH, tipo, uma área comercial pro B2B, então uma área de vendas mais agressiva, etc. Então eu montei isso. Criei um grupo no WhatsApp, todos eles se mentoram, todo sábado eu mentoro eles, eu gamifiquei isso. Então, das 10 às 11, sempre tem um mentor convidado e daí ele fala com os meus investidos e eles têm o direito de falar comigo também, eles bucam ali e tem uma agenda pra eu mentorar eles todo sábado. Então isso é muito bacana porque eles estão evoluindo cada vez mais e evoluindo em grupo. Porque lá não é a Carol mentora, todos são mentores. Todos têm negócios, têm áreas diferentes. Eu aprendo muito com eles, porque tem áreas que eu não dominava, que eu tive que estudar, inclusive, pra poder ajudar ou pra poder entender se eles estavam no caminho certo. Então isso é muito legal. Agora, pós-programa, o que acontece? Às vezes não é nem por maldade, mas você tá nervoso, você tá ansioso, você tá emocionado no programa. Às vezes você fala mais do que deveria, você promete uma coisa que não tem dentro do empreendedor. Você fala assim, hum... Então assim, mesmo porque eu também entendo o lado do empreendedor, que ele tá exposto ali. Tem um monte de gente assistindo ele, daí você faz uma pergunta, às vezes não é por maldade, mas ele responde uma mentirinha, uma coisa diferente ali. Por quê, né? Senão mata o negócio ali, né? Exato, exato. Porque tem um monte de gente assistindo. Você fez isso? Isso, isso. Exato. Então, e daí tem isso. Aí depois a gente arruma isso, né? É difícil eu desistir de alguém. Eu vou até a última instância, assim. Tipo, pô, eu vou realmente sempre focando em tentar corrigir e dentro do grupo fica mais fácil de corrigir e etc. Pra eu não investir pós-shark, tem que acontecer algo muito grave. Ou, por exemplo, já aconteceu também que eu entrei com outro shark, daí o outro shark, dado dia eles não aprovou, não ia entrar, daí a pessoa pegou e foi buscar outros investidores que iam pagar mais. Aí o cara falou, não, eu quero outro valuation agora. Eu falei, porra, mano, você acordou comigo. Eu não posso mudar. Não, 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 não. Já aconteceu. Já aconteceu. E era muito mais, era assim, tipo, cinco vezes mais. Cara, eu pego muito mal. Assim, você fez um acordo, você combinou aquele acordo, a tua palavra. É hombridade. E a pessoa tem que entender que, assim, isso também é um erro. Não, e é um erro de todo mundo que busca investimento. As pessoas acham que é assim, ó, eu gostei de você, eu vou analisar, em dois dias você vai fechar e vai colocar dinheiro na minha conta. Gente, não funciona assim. A negociação, o dinheiro, o time pra você fazer um investimento é longo. Aí fica te ligando, Carol, cadê? É, assim, seis meses, um ano, por exemplo, normalmente, num fundo, né? Ali no meu shark, eu acelerei muito por causa dessa ansiedade que eles têm, né? E mesmo porque eu deixo um dinheiro separado pra isso. E também você não vai pagando de uma vez, você vai parcelando, né? E por que você vai parcelando? Porque eu já também cometi esse erro. Coloquei tudo de uma vez só numa pessoa. Gastou tudo em marketing. Não, ela sumiu. Não me deu um report. Tava trabalhando num outro lugar. Puta dor de cabeça. Tá de brincadeira. Não, ela trabalhava, ela tinha um baita emprego num outro lugar que eu nunca fiquei sabendo. Fiquei sabendo pela internet. E daí, porra, eu só fiquei puta da vida. Porque você fala, cara, eu tô acreditando no teu sonho e você não tá lá. Como assim, entendeu? É, você não acredita no próprio sonho. É meio contraditório, né? E assim, tá tudo bem por um tempo você ter um outro trabalho. Mas peraí, você recebeu um aporte. Teoricamente, você pega um aporte já contemplando o seu próprio trabalho, a sua vida, né? Tipo, eu tô trabalhando dentro do negócio, eu vou trabalhar full. Então assim, você não precisa trabalhar de graça pra nenhum negócio. Mas você precisa focar nele. Porque ninguém tá ali pra investir numa pessoa que tem cinco empresas diferentes. É verdade. Se uma for melhor, você vai me abandonar pra ir pra ela. E assim, você vai me abandonar pra ir pra ela.